Música Tira-se uma pelezinha Então, ó Sr. Coronel Mendes O cabritinho está bom? A cabritinha, cabritinha Ai, a cabritinha, ai não é cabritinha Eu gosto de ver mais Ela empata Eu tenho outra perspectiva Vai gostar A cabritinha A cabritinha Se não apaga-se a luz Seis, não é? Tenho dois E quantos filhos tenho, Sr. Dito? Três Tenho dois cada um Tenho dois cada um Esta tem uma em Mar Que é a filha dessa A outra tem dois E aí Bota Um Desceu Caim E depois Digo Digo Obrigado. 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 Eu digo-vos uma coisa, vocês já tinham idade para ter juízo. É para o pinheiro não cair. Ah é? Olha, o comando geral é ver isto depois? Não demores muito, senão isto fica assim. O pinheiro vai cair. Vocês? Está inclinado. Oh Pai Neve, tu em tua casa jogavas lá as cartas a ver quem comia o caralho e estás agora, oh. Agora vinda lá. Vá vir a passar o rumarão. Vá vir a passar o rumarão. Vá vir a pinha. Com alguém com as óleas. Ai nossa senhora. Que cambada. Nos tempos antigamente. Os Marcos, uma puta pá. E quatro mil e quinhentos estudantes. Dois centenas. Dois centenas. Dois centenas. Não aguentas mesmo pá. Quatro mil e quinhentos era pouco. Dois centenas. Dois centenas. Dois centenas. Muito mais né. Olha então agora estamos na Galafura. Vai na Galafura. Aqui a tirar aqui e vamos ver a paisagem do Rio Douro. Aqui serpenteando entre as serras de Alto Douro e Trás de Monte. E com carambas. E com carambas. E com carambas. E aí está. E com carambas. E segurado pelo braço. É. Por terras de Alto Douro, onde andou Dom Afonso Henriques. Pelas terras de Galafura, andou Dom Afonso Henriques. Com carambas. De espada. Contra os mouros. E os castelhões. Queres sentar aqui. Para tirarmos a petrificar aqui. É. Porque me lembro da cidade onde vivo e aquilo que nós fizemos. Penseis? Perante aquela brutalidade da paisagem que estou a ver. A natureza bruta. Digamos que é para a sua sucessão. Para a sua sucessão. Claro, claro. É por isso que eu digo, eu não preciso... Fala uma coisa, é as cores que isto tem... E perguntou um gajo, então o que é que ele come? Pinta-se, come-te, 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 come-te... Por isso que uma paisagem que deixa de eu ser... O doiro. Há força de se desmidar. O que é desmidar? Não é um panorama que os olhos contemplam. Desmidar deve ser... Desmidar deve ser... Desmidar deve ser... É um excesso de natureza, exatamente. Socorros que são passados... De homens titânicos... De homens titânicos... Os volumes... Os cores... E modulações... Que nenhum escultor... Pintor ou músico... Podem traduzir ao horizonte silatários... Para além do miliares plausíveis da visão... Um universo... Virginal... Como se tivesse acabado de nascer... Acabado de nascer... Seja a eterna pela harmonia, pela serenidade, pelo silêncio, que nem o rio se atreve a quebrar. Ora sumi-se no furtivo por detrás dos montes, ora pasmar lá no fundo a refletir o seu próprio assombro. O poema geológico, a beleza absoluta. Atenção, atenção, atenção que o Mendes está numa introspecção. Exatamente. Olha para aquilo. Olha para isso. Queridos irmãos! Hoje foi o dia... ... ... ... ... ... ... ... ... Ou seja, faz pensar. Não precisa falar da condicação. Leituras vende leite ou não? Leituras vende pulpit. Este é o livro. É necessário. Olha, a Venda é mais velha que eu, 1924. Eu tinha-me apai quatro anos. Mas aí... Eu tinha... Tinha-me apai cinco anos. Eu tinha menos 24. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Demos chegar nº 5 minutos. Devíamos chegar a Porto... ... As manobras, as manobras hoje foram, as manobras hoje correram bem, as manobras correram bem no táxi, só quando chega ao local de onde partiu. Eu não vou dar uma volta mais. Que eu saiba que os aviões também cobram portagem nos aeroportos. Tudo se paga. Quem? Agora está o comboio para o porto. Não, ainda não me disse nada. 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 Obrigado.